Hoje é o dia do milagre Hoje é o dia do milagre Hoje é o dia da vitória Hoje é o dia do milagre Hoje é o dia do milagre Hoje é o dia da vitória Hoje é o dia do milagre A trinta e oito anos já sofria E essa enfermidade o maltratava todo dia Na beira do tanque aguardava a chance para entrar Quando o anjo agitava as águas Mas sem andar, como poderia entrar? Quando chegava a sua vez, entrava outra em seu lugar Jesus chegou naquela ocasião E vendo aquele homem naquela situação A multidão toda se espantou De um lado o doente e do outro o Senhor Levanta, toma a tua cama e anda E imediatamente o paralítico se levantou Hoje é o dia do milagre Hoje é o dia do milagre Hoje é o dia da vitória Hoje é o dia do milagre Hoje é o dia da vitória Hoje é o dia do milagre Em Betânia a luta acontecia Em choro e desespero estavam Marta e Maria Morreu seu irmão Lázaro Já fazia quatro dias que estava enterrado Se o Senhor estivesse aqui O meu irmão estava vivo e não tinha acabado assim Marta, a vida acaba de chegar Teu irmão só dorme e há de ressuscitar Tira a pedra, assim ordenou Com sua voz potente, por Lázaro chamou Lázaro vem para fora E na mesma hora o morto ressuscitou Hoje é o dia do milagre Hoje é o dia do milagre Hoje é o dia da vitória Hoje é o dia do milagre Hoje é o dia do milagre Hoje é o dia do milagre Hoje é o dia da vitória Hoje é o dia do milagre Seja sarado, seja liberto Seja desfeito agora todo o laço do inferno Seja curado, seja batizado Porque o homem do milagre Porque o homem do milagre está passando aqui A enfermidade sai e não volta mais Não importa de onde veio nem pra onde vai Toda a potestade vai ter que sair Porque o homem do milagre está passando aqui Seja sarado, seja liberto Seja desfeito agora todo o laço do inferno Seja curado, seja batizado Porque o homem do milagre está passando aqui A enfermidade sai e não volta mais Não importa de onde veio nem pra onde vai Toda a potestade vai ter que sair Porque o homem do milagre está passando aqui Hoje é o dia do milagre Hoje é o dia do milagre Hoje é o dia da vitória Hoje é o dia do milagre Hoje é o dia do milagre Hoje é o dia do milagre Hoje é o dia da vitória Hoje é o dia do milagre Amém